Oi, eu sou o Nepô e eu queria desejar pra todos vocês um Feliz Natal e agradecer esse tempo todo que vocês estão me acompanhando e curtindo os vídeos e me incentivando a fazer mais conteúdo e me dando esporro pra fazer mais conteúdo também Então, sei lá, queria agradecer a todos vocês Pra mim isso já é meu presente de Natal, ver a comunidade crescendo, ver todo mundo participando, comentando, interagindo E, putz, jogar com vocês, sabe? Todo mundo que vai me adicionando, eu vou aceitando, vou jogando minhas partidas Minha lista de amigos vive crescendo Eu tô deletando pessoas que não logam há mais de uma semana Então, sei lá, se você me adicionou e você não loga há mais de uma semana, eu provavelmente te deletei Porque eu preciso abrir espaço pra outras pessoas que querem jogar comigo e querem me adicionar também Bom, eu cheguei no rank 4 por enquanto, então eu sou um gigante da montanha Tô com 512 vitórias E eu tô tentando deixar todo mundo mais ou menos no level 30 Eu gosto de passar o level do pessoal mais ou menos ao mesmo tempo, né? Só que Rogue e Priest eu jogo muito pouco, então o level mais baixo, Rogue e depois Priest A dele de hoje foi Rogue e eu demorei muito pra terminar dele de ganhar 5 partidas com Rogue Porque eu não sei jogar de Rogue, cara, eu sou horrível Aí eu pesquisei um deck na internet e até vou dar uma mexida nele pra passar pra vocês Mas eu gostei bastante, é um deck básico de Rogue Baseado em Spell Power Gostei bastante dele e ele funcionou super bem Depois que eu comecei a usar esse deck eu ganhei algumas partidas E é só de cartas básicas e eu achei ele incrível Então, sei lá, se vocês quiserem copiar o deck, só dá um pause aí no vídeo agora e dá uma olhada nas cartas Mas é muito, muito divertido e segura bem, segura muito bem mesmo o deck Bom, fora isso, eu tô jogando ainda de Paladino Eu fiz uma pequena mudança no deck, eu tirei uma cartinha de uma mana e coloquei um Spellbreaker pra dar Silence Porque eu acho que faz diferença ter um pouco de Silence, ter uma carta com Silence E 4 barra 3 é uma carta boa e preenche bem a minha curva de mana Mas tá muito tenso, tá muito tenso subir de rank agora Porque eu não sabia que a partir do rank 5 não tem mais Winstreak Então se você ganhar 3 rodadas seguidas, você não ganha estrelinha extra Então você tem que ganhar 5 rodadas E depois que você ganha essa rodada, você passa de rank Mas cara, é muito, muito tenso Eu tô tipo na reta final E eu acho que é só ficar jogando mesmo e torcer pro melhor Só que eu acabei de jogar uma partidinha agora e eu perdi E aí eu tô tipo com zero estrelas no rank 4 Então se eu perder a próxima, eu vou cair pro rank 5 E isso vai ser muito chato Eu não vou fazer nenhum gameplay agora Porque eu quero testar essa internet Que eu tô em Teresópolis, na verdade E a internet daqui é muito lenta Tipo, não tem nem um mega de upload É ridículo Então eu vou fazer esse vídeo pequenininho mesmo Só pra agradecer vocês e mostrar mais ou menos como é que tá a situação Eu vou tentar pegar o rank lendário até o fim do mês Porque vai resetar essa temporada Então todo início de mês vai ter uma nova temporada Só que essa temporada a gente só teve 3 semanas Então vão ter duas temporadas de teste Essa que vai acabar agora e mais a janeiro Então acho que em fevereiro começa a temporada pra valer Pelo que eu vi Então é isso Vou tentar pegar o rank lendário até o fim do mês Até o ano novo E se eu conseguir pegar lendário eu vou fazer um videozinho Com certeza eu vou fazer um vídeo mais pra frente Subindo de ranking novamente Quando eu chegar no ranking 2 Pra ir pro ranking 1 dá pra fazer um videozinho E daí pro ranking 1, pro lendário Dá pra fazer mais um vídeo também Mas a situação tá bem tensa Eu ainda não joguei nada de arena Depois da atualização joguei tipo duas arenas Uma eu fui 9-3 e a outra eu fui 2-3 Foi horrível É... Mas é isso Não tem mais o que falar Obrigado por assistirem aí E seguirem o canal esse tempo todo E agora nas férias podem contar comigo pra produzir conteúdo Não sei se vai ser diariamente Eu acho difícil Mas o que eu tava pensando Seria mais ou menos um video por semana De conteúdo específico E uns 2 ou 3 videos por semana De gameplay divertido Então eu vou tentar produzir um conteúdo mais estruturado Assim eu vou pesquisar Vou estudar Vou fazer os slides bonitinhos Então vou montar pelo menos um video desse por semana Se eu conseguir fazer mais do que um, ótimo Melhor pra vocês Melhor pra todos nós Mas não tem como prometer nada E eu não gosto de ficar prometendo coisas Porque eu nunca consigo cumprir as coisas que eu prometo Então é isso, pessoal Obrigado por assistirem mais um video pequenininho meu E até a próxima Valeu!